A cidade é dos sinos e a lenda é dos sineiros. Histórias que de boca em boca chegaram aqui. Ecos do Badalo, um documentário de Adriano Medeiros. Quem procura por tesouros acaba por encontrá-los, mesmo que sejam eles os acontecimentos do caminho. Ouro de Tolos, de Felipe Carelli. Todos guardam histórias de vida na lembrança e continuam fazendo a própria história. São 80 anos que passaram e mais tantos que virão. Agora, aqui, guardarão o que foram, guardarão seu bloco de carnaval. Sabe lá o que é isso, de Wilson Freire. Onde quer que esteja, cada um é um ser humano ímpar. Cada pedaço faz dele o que é. Mas seu mundo é o mesmo. Mundo de tendências. Um tendendo a ser o outro. A ser igual enquanto são diferentes. Um segundo e voltam a serem comuns. A exposição fotográfica Individuação, feita e exibida nas quatro cidades onde a UFSJ tem campo, já começou em São João del Rey. Não se pode esquecer alguém querido que se foi. Uns guardam na memória, outros na fotografia. E alguns ousam encenar essa saudade. As pessoas nunca deixam de existir se ainda alguém se lembra delas. As memórias em improviso dos irmãos Marcos Souza e Karina Souza são essa forma de vida. Meu bem, só pensa em comida, gosta de escola. O som francês com uma pitada de jazz. Não houve gente que parou para escutar e não sentiu a música. O som de 100% cotton encantou quem estava por lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti